Oi gente, bom dia, bom dia, bom dia, vamos que vamos, olha, com esse look bastante despojado, tamo indo ali na capital pra pegar assim novidades pra gente que tá chegando o dia, beijo, 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 até mais, fica com Deus, até mais, tchau, tchau. Oi, oi gente, chegando aqui na nossa capital, logo a mais, mostrei pra vocês a cada passinho aí que a gente vai fazer, fica conosco, segue conosco por aqui e até mais, vamos que vamos. E aí gente, tá aqui o esposo vestindo a camisa da LV Eventos, mimas e doçuras, e o cabra continua, tá ali o secretário, fala aí secretário. E aí, o secretário ali tá com sono, e vamos que vamos. Essa aqui gente, pra quem não conhece, é a nossa capital, Salvador, pra quem não me conhece, sou a Alain Santana, daqui de Feira de Santana, olha que coisa, hein, meus pais lá do norte colocaram o nosso nome aí de Santana. E é isso aí, tamo aqui chegando, aqui na capital, que a nossa capital é Salvador, né, a Bahia de todos os santos, mas o único santo é Deus. Vamos que vamos. Olha aí, olha aí qual é a saída aí. Olha aí, gente, aqui o movimento é brabo, muito brabo. Oi, gente, a gente chegou aqui agora. O povo aqui tá animado. Oi, gente, chegando aqui no bairro da Liberdade, aqui no Cabra da Bahia, que gera tela até umas horas. E ele aqui, ó, diga aí um oi pros nossos seguidores, Maurício. E aí, boa tarde, como é que tá a galera? É isso aí, gente. Tá o Diego, o Diego é um pouco tímido, mas vem aqui que ele atende direitinho. Tá ali a Sueli, a nossa chefa. Olá, pessoal, tudo bem? É isso aí, gente. Vamos conferir nossas telas. Um metro por um e meio de 25 reais, só aqui no bairro da Liberdade, em Salvador. E é isso aí, gente. Tamo junto, segue comigo e vamos que vamos. Pera aí, pera aí. E aí, gente, cheguei aqui agora. Tô com um novo tema, Copit. Vem aqui só conferir você que é decoradora aqui da região de Feira, de Salvador. Vem aqui no bairro da Liberdade, aqui em Maurício Telas. Eu sou a Elie, sou a gerente da loja. Vem conferir. Olho grego. Vários. Gente, olha. Vários temas. Oi, gente. Contra as telas. Olha. Olho grego. Vem aqui, dá uma conferidinha. E me segue lá no canal, no YouTube. Tá aqui na bio, aqui em cima na descrição. E vamos junto pra bater 20 mil carros. Tamo junto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Beijo pra casa. Apareça. Liberdade em Salvador. Maurício e Sueli Telas. Eu vou feliz. Aqui no bairro da Liberdade, que eu falei pra vocês. E é isso aí. A gente já saiu dali do depósito. E tamo chegando. É isso aí. Continua com a gente. Tô mostrando aqui pra vocês. Tchau, tchau. E é isso aí. Tamo junto aí, viu? Um abraço aí, tamo melhor. Mande Santana, YouTube, Instagram. Lande Santana. Pronto. É isso aí, gente. É isso aí, Camilota. Tamo junto. Beijo no coração. Continua com a gente. Tchau, tchau. E aí, gente. A gente terminou. Tá ali, Nicolas. E aí, Nicolas? Tá dando aí, né, Nicolas? Então, é isso aí. Fica com a gente. Fica por aqui. Se inscreve. Beijo no coração. Como eu falei, a descrição tá ali na bio, ali em cima. E até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então, gente. Dá uma conferidinha nos preços deles. Estão em um preço muito ótimo. Muito ótimo. Muita variedade. Só acionar eles. Se eles atendem no Zap. Tem a Sueli. Tem o Maurício que te atende também. Tem o Diego. Tem o Máximo. E aí, se eles estão pra te atender. O preço é super em conta. E é isso aí, né? Parceria sempre. Nunca é demais. Tamo junto. Beijo no coração. Tchau, tchau. Oi, gente. Já tamo indo ali embora. Tchau, tchau.